e vamos lá que ainda tem o chance do título e se eu ganhar eu tô vivo pessoal apertou dinheiro vai poder jogar vou ter que colocar aqui se rames tem que pelo visto eu não vou continuar com ele nossa meus zagueiros tudo bugado vai o palga ele vai sair logo logo mesmo é melhor que nada e resto vai assim Renato Augusto tá desgastado mas vai para o jogo não é hora de deixa eu ver uma coisa aqui o teu primeiro não tem jogo soarei vai também do sacrifício vou ter que fazer e 11 a semana dos jogadores todos que eu tô produzicado velho você é maluco e o daí ele tem jogo mas não vai porque é meio ruzinho amar clichê caminhos eu vou dar uma não Clash tá zoado mesmo sem jogar velho eu vou fazer uma coisa de louco aqui vou colocar o bacar no lugar não vou ficar aquele cara lá com o nome estranho novo é mais mas tem baixa da Sama Nogueira Nogueira é bom eu vou mudar pelo o João Ribeiro e o João para ver se mesmo eu vou mexer nesse tipo mais não E cadê o for não for também tá zoado caramba hein velho vamos lá então Cruzeiro tem Cavalieri Vitorino Léo Mike Diego Renan Charles Lucas Silva e me Oliveira o Angler o Alisson G Rodrigues com esse mario Matos Bennett Anderson Paulo Garbila Suarepa ou João Paulinho João Ribeiro Renato Douglas e Ronaldo Fenômeno Ronaldão aí né até pouco tempo era o CEO do Cruzeiro televender ponto cara vamos lá então eu sou o Silvio Luiz e Mauro que está aqui comigo para a transmissão desta parada Bora Ronaldão obrigado Silvio Olá todo mundo vai ser ótimo transmitir este jogo Douglas tá com apetite tá perdendo muito gol atualmente não tô gostando não mas provavelmente assim pensando pessoal eu acredito que seja uma das últimas temporadas do Douglas nossa errou que sorte o G lei eu vi a bola entrando eu só vi ela entrando na mente e passa velho já tirou vai 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 boa era bem isso que eu queria era para o Ronaldo a bola mas às vezes você manda a bola aí para o cara não vai o coisa ão é o que é que ser um conhecido hoje emus o Benetib monstro O Benetib tá pedido o Benetib não tá não o Benet tener cantum Е HER Uh, tá pedido Tá pedido Tá pedidaço Também se eu não tivesse Eu tenho que caprichar mais com Douglas Cachaça Mas eu desaprendi a jogar com ele Suaré monstro Fazer gol contra o seu Nesse clube, vai João Ribeiro Tá lá, gol dele Joga muito João Ribeiro 1x0 Até eu gostei Jogadaça Que passe do Douglas Cachaça Mas o cara tem categoria Esse João Ribeiro, muito bom jogador 1x0 Vamos lá Leandro Cruzeiro em Minas Saiu o primeiro zero do placar 1x0 Ficou pro Ronaldo Douglas Cadê o Renato Augusto Partiu o Renato Augusto Bateu Defesas Que defesa Que defesa João Ribeiro cruzou Subiu a Arbila Soarei gol Tá lá 2x0 Soarei monstro Ó A Arbila quase fez um golaço Olha isso Cabeçada perfeita Soarei Não perdoa 2x0 Acima do Cruzeiro Vamos lá Vamos lá Que Tô vivo ainda Paulinho monstro Douglas bateu Defesaça Do goleiro O goleiro Tá uns 3x0 João Ribeiro Cruzou Subiu Um pouco mais E tá triste Na conclusão Pô João Bateu Defesas Se entra É um golaço Ele terminou Legal Bateu Bem Foi uma boa Jogada Beleza Tá me lembrando Aqueles Peques De Fazenda João Ribeiro Cruzou Subiu A Renata Augusto Cruzamento Quase O João Ribeiro Faz mais um Peraí Pessoal Deixa eu Uma coisa Aqui rapidinho Ó Menina Baritão Continuando Aqui Pessoal Ó O Cruzeiro Chegando Caramba Agora Acabou o primeiro tempo Né Essa bugada Que tomou o Cruzeiro No primeiro tempo É maluco Bora Curitio Isso Continuar Jogando Do mesmo jeito E fazer o resultado Então Golzinho Do Douglas Tá merecendo Golzinho Douglas Cachaça Pedido ali Ó Você ia colocar a bola Ali pro cara Fazer o gol Mano Você não quebra No João Ribeiro Que jogada Saiada Acabei de combinar Ela de novo Igual aquele outro jogo Que no último lance Eu fiz o gol Nem lembro Nem lembro Conta quem foi Que no último lance Eu fiz o gol Boa Paulinha Acompanhou até o final E tirou Monstro Tirou Renato Augusto Ajeitou Saiu jogando Nossa Que jogada Que golaço Tá jogando Muito O Ronaldo Que golaço Contou esse clube Indo em Toma aí Cruzeiro Toma esse golaço Que golaço Olha isso Douglas Tá fazendo gol Mas tá ajudando Muito Golaço 3 a 0 Quem diria Quem diria Bora Ai Ronaldo Benete Benete monstro Benete monstro Benete monstro Tá com o pau Tá com o pau na mão Bem feito Memora aí Otário Olha a bandeira lá em cima Renato Renato Augusto Renato Augusto Vou colocar o Vou colocar o Bacara aqui Só pra Contei os caras Aqui um pouco Mas é que depois do Terceiro gol Já eu devia ter tirado Esses caras Né Fica dando Sou papazar O jogo estava merecendo Um golzinho Mas não sei se vai rolar Esse jogo aqui não Só tá clara Juiz Que que é isso Mano Tá bom Na bola Mas eu sou polga O técnico resolveu mexer no time O pessoal joga Ela vem aqui perto do meio fio E nós chegamos de lateral em lateral Basta errado Já estamos nos 5 minutos finais 40 jogadas Ronaldo Vai nem mexer o time Agora vai Agora vai Vai Juizão Agora vai Mexeu aí Nossa velho Quebraram o Ronaldo Juizinho da falta Da falta Toma Aston Ai Ronaldo Acabou 3 a 0 Que lavado Que sacode Tô escolhido o melhor 3 a 0 Eu tô em terceiro ainda O Atlético e São Paulo Não tão tropeçando mais Eu tô escolhido o melhor Não tão tropeçando mais Não tão tropeçando mais Eu tô escolhido o melhor